O meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou jardim em mim Se eu vendesse tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Diga o nome dele Diga o nome dele Qual é a barreira que pede o seu caminho O nome de Jesus apaga a escrita do pecado Pois ele tem poder pra limpar o selo do passado Homem pra que temer em meio a tempestade Se ele tá no seu barco Não acerta ele age Se o mar não se abrir Pode passar por cima Você não vai morrer nem como o povo a Hiroshima Enquanto a promessa do Senhor Não se cumprir A vida tem propósito E você não vai cair Nem ruir Nem sumir Nem fugir Nem tombar O que é de Deus O inferno nunca morte do lugar Guarda a promessa e não entrega pro inimigo A vida do Senhor que ele é o melhor abrigo Suporta a luta Ele fez tudo por você E se você crer O milagre vai acontecer Aqui na família do Senhor Todo mundo é diferente Mas a verdade é uma só O sol é preto no branco sim Pra gente de toda cor Juntos vamos lutar Senhor Oh, oh, oh Oh, oh Me diz o que, então Me diz o que, então Oh, oh, oh Desvade Deus criou tudo diferente, usando tantas as cores, ele não faz nada igual O desenhista desse universo, ele é perito em Amaru Dele tudo é mais bonito, é especial Seu olhar tão verdadeiro sobre nós Rap invadiu a cena, no groove do pandeiro, produção Johnny S Eu já colito o meu parceiro, Silas Ford e Luan Geral jogando a mão pra cima Joga a mão pra cima a ele Mão pra cima, mão pra cima disso Pra cada um dos seus neurônios, o Vilela tem marido Faz barulho a ele É Vilela, conta pra ele Passaram a pés de chuto, o grande mar se abriu E Faraó com seu exército inteiro, sucumbiu Jonas por três dias, no ventre de um peixe viveu E a sombra do povo cresceu Como explicar o Deus Deus que ninguém explica Como explicar o jumento que deu papo pro profeta E Gideão só com trezentos, matou trinta mil persas Vinte mil pessoas que comeram até farta Cinco pães e dois peixes, podem multiplicar Abraão com cem anos, sendo o pai de um menino Ou não é subindo a arca com o casal de cada bicho Ninguém explica Ninguém explica E se duvida De novo Se acredita Para virar Parará Valeu família, valeu nação Deus abençoe Lito Atalaia, Felipe Vilela e Preto no Branco Deus abençoe Deus abençoe Lito Atalaia, Felipe Vilela e Preto no Branco